E aí ó Obrigado Recife A gente se encontra Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo O que? Eu também É, eu também Pedi pra você me amar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te adoro Meu amor E tiro perto do chão e vai A semana que vem A quem vem esperando Pra quem vem sorrindo Pra quem vem cantando Quando a gente ama A quem vem sem dinheiro Nós queremos, nós queremos, nós queremos amar E junto a madeira Eu quero dinheiro Eu quero você Eu espero Ficar o mundo inteiro Eu quero dinheiro Eu só quero amar Espero para ver se você vem Não lhe toque nessa vida por ninguém Porque eu te amo Como é que é? Que beleza Que beleza Vem que na vida a gente tem Ser feliz, ser amado por alguém Porque eu te amo Eu te adoro Meu amor E tiri, tiri, tiri Dori, 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 dori Eu te adoro Fiquei esperando Pra quem vem sorrindo Pra quem vem cantando E pra quem te ama Eu quero dinheiro Eu quero amar Eu quero amar Eu quero amar Eu quero pagar o dinheiro Eu quero amar Eu quero amar Eu quero amar Esperança! Não é? Não é? Você está lá? Não é? Não é? Não é? 50 anos